Mas eu tenho de uma vida, e muita menina nessa vida dele também. Passo próximo. Isso fala muito da história dele. Porque olha só quantas espécies tratam de um pai com as filhas. Não tem mãe. A relação dele com a Anne Hathaway, essa coisa dessa artista, essa artista Anne Hathaway, porque os pais dela são atores Shakespeareanos. E quando ela nasceu, fizeram o download da mulher de Shakespeare, da menina. Sucesso com isso. Enfim. Então, essa é a relação da mãe. O título Antônico não existe, é título Lavínia. Na minha gera, é o Batista com as duas filhas. Não tem mãe também. No Mercador, tem duas vezes. É o Charlotte com a Jéssica e uma relação também forte. O pai da Posse, embora ele é morto, não é com a Posse. Porque ela está sempre dialogando com o pai morto. O muito bonito por nada é o Leonardo e a Ero. No Comunoscais, os dois duques, com a Rosaria e a Félia. No Hamlet, é o Polônio e a Félia. Que é a relação, embora tenha a mãe também com uma exceção. Tem também em Coriolanos, duas exceções. No Otello, o Brabanzo e o Desdemo. Uma relação fortíssima. Tempestade próxima com a Miriam. São só eles dois naquela ilha. Só o pai e a filha. O Ciberino, ele é homogêneo. O Relia é o Miriam. É o Miriam. O Barregânio e o Bordério. A única referência a mãe que tem nessa tragédia, que é o Relia, é a relação à mãe do Edmundo, que é o filho adulterio. E a mãe é uma safada com quem o pai se relacionou fortuitamente. Então existe uma mãe dessa peça, mas é essa mãe. Não tem outra mãe. É uma referência isolada. Então é essa relação dos pais com os filhos. Vamos lá. E as filhas rebeldes também. Porque eu, assim, Catarina, Julieta, Jéssica, posso tudo ser rebeldes. A própria Cordélia, ela é rebelde também. A Cordélia não é... A Cordélia, ela é rebelde. E a Rogânia evoluiu. Porque, você lembra, no momento inicial, em que o Lia faz aquele concurso lá do afeto, que ele pede, a Regana e o Bordério são dissimuladas, mas a Cordélia poderia ser um pouco mais doce, com o pai. Naquele momento, o pai velhinho, né? E ela não resolve, né? Dizia, ah, estoicamente, não. 40. Mas isso a gente estava conversando também. Porque é o seguinte, a Cordélia estava sendo disputada por dois homens, que o pai ainda não tinha decidido para quem a daria, e nem qual seria o seu dote. Então, uma mulher, nessa condição, que vai ser oferecida para um dos maridos, e que vai ser oferecida em troca de algum dinheiro, eu não consigo imaginar que seja só por rebeldia. Eu acho que aí é um ato de afirmação dela como ser humano, como uma mulher integral, que não se submete àquele tipo de escolha. Eu não vejo a Regana e a Bordério como insubmissas ou rebeldes. Eu acho que elas são traidoras no segundo momento, mas elas são absolutamente submissas. Elas casaram lá com os maridos escolhidos pelo Lia, e a Cordélia não. A Cordélia estava absolutamente vulnerável. Não acho que ela tenha feito isso como ato de submissão, com o Keller vão embora, não. Eu acho que ela era muito íntegra naquela escolha. Eu acho que ela tem uma família muito forte do Shakespeare. Tem uma peça que é a peça da Ingratidão mais forte, que é o Timon, que a brincadeira é essa, é uma peça que o Shakespeare fala muito do pai dele, o pai dele também foi um pouco abandonado, e que não tem família porque ele é abandonado. É uma peça até que... Eu queria até ter falado mais, o Timon e o Lia são peças que parecem que fazem ao mesmo tempo e tal. O Timon faz um outro cara chamado Hiddleton. Enfim, mas é essa coisa de amargura de Amandônia. E o Lia e o Amandônia são peças que são muito parecidos, porque também tem duas famílias, são duas famílias, né? O Polônio, que se desgraça toda, a Moriton no mundo também, e a família do Lia. E é uma disputa entre irmãos. O Claudio e o Hamlet Sr, né? E o Edgar e o Edmundo também. E as três meninas também. Então tem essa brincadeira também um pouco familiar. Bom dia. O que acontece de muito extraordinário no Amandônia sobre família? É o seguinte. O Shakespeare sempre fazia... Tinha um plot principal, todas as peças, e tem um subplot, né? que o livro que gravita ao redor do plot principal, mas é um subplot. Sempre são temas diferentes, que ele vai tratar num e no outro. No Lier, excepcionalmente, e as exceções do Shakespeare, sempre fazia exceções para marcar. O plot e o subplot são espelhados. É o mesmo plot. É a mesma história. que ele conta de forma diferente, contada de duas formas diferentes. Isso é, você tem duas famílias. Você tem a família do Lier, com os seus três filhos, Adélia, Regan e Egonerico. E você tem o Glóscita, com os dois filhos, o Edgar e o Edmundo. Os dois pais velhos, e os filhos jovens. Então, é a mesma história que vai acontecer, que ele conta de forma diferente, bem diferente, mas é a mesma situação, desse ponto de vista. E esse tema é como os pais julgam mal os filhos, mano. Não tem jeito, né? E como os pais e os filhos se tratam, como eles se relacionam, né? Vamos adiante. Então, que é um grande fã do Shakespeare, né? Todo homem velho é um Lier, né? E aí tem uma coisa curiosa, eu tava com uma velhinha, porque eu tava voltando numa viagem, dentro do meu inversário agora, eu tava lendo Lier pra esse negócio aqui. E tinha um passagem do Kent, que fala que eu tinha 48 anos que eu li, eu tava voltando, eu fiz agora. E aí eu fiquei, cara, que loucura, o Shakespeare falando comigo, né? Coisa mística, né? Porque eu nunca tinha reparado que ele falava isso, né? Porque eu tenho 48 anos, que é raríssimo ele falar idade, um personagem do Shakespeare, porque tem essa brincadeira, você nunca sabe exatamente qual a idade, o Muhammad, você não sabe qual a idade, então eu sou imóvel, mas não sei se dá pra fazer, uma conta e tal. E essa peça, duas vezes, os personagens me falam da sua idade, né? O Lier falou, eu tenho 80 e tantos anos, e o Kent crava, eu tenho 48 anos, crava a idade dele. Talvez a gente possa fazer essa pesquisa mais calma, mas eu não achei, o cara crava. Ou seja, esse tema da idade, ele é muito relevante. Mas essa é a história, o que o velho faz, e o que fazem com o velho. Essa é a temática dessa peça. Como é que o velho age, e como é que as pessoas ao redor dele agem com ele? Velhice. Então, alguns temas que ele trata são em comum. A primeira é a carência. A carência da velhice. E ele começa com essa brincadeira, que é o concurso das adulações. Então, vamos lá, vocês agora que fizem. Todos vocês gostam de mim. Tá carentes. Ele quer o afeto. Até aí uma pergunta, como a gente está falando, é exógena. A regana e o grelhão. Elas são só falsas, ou também teadoras. Toda a postura que se podia esperar delas naquele momento também. Elas iam dizer, pare, isso é um chato. Elas não podiam fazer isso. Bem, vamos lá. Eu tenho uma lembrança. Essa questão do agradecimento passou a ser muito constante. Aqui em juízo de família, há muito tempo. Eu já estou numa cara de ajuda. Só os inventários e curatelas. São interdições. Elas foram reedições. E quando começou a aparecer essa questão do envelhecimento, eu estou ficando muito angustiada. Porque eu tentava identificar em que momento o envelhecimento se instala, como um dado. Em que momento as pessoas se percebem velhas. E eu só tinha acesso, nas audiências, a pessoas que envelheciam, que tinham alguma limitação, alguma doença mental, Alzheimer, ou por doenças associadas a limitações em incapacidade. E normalmente compareciam nas audiências levadas pelos filhos. E era uma diferença brutal a forma com que os filhos lidavam com um processo de envelhecimento. Quando um idoso ainda se percebia autônomo, a revolta era muito grande. Porque achava um absurdo a interferência. E teve um episódio muito curioso, que é com um senhor de 82 anos, que os filhos pediram a interdição na época, porque ele estava namorando uma moça de 28. e o dinheiro estava sendo dilatado, a família muito preocupada. E na audiência ele disse o seguinte, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque o dinheiro é meu, eu trabalhei a vida inteira, eu sou viúvo, eu não sou apaixonada por essa moça, porque eu não sou idiota, e eu gasto dinheiro com quem eu quiser. É claro que ela quer o meu dinheiro, eu quero ela. Então assim, maior possibilidade, impossível, porque eu não tinha motivo nenhum para uma curatela como interdição. E eu ri. E aí o filho dele disse pra mim, você está lindo porque não é seu pai. Essa foi a primeira coisa que eu tive na audiência. E aí fiquei imaginando... Eu estou tentando dizer assim, você não está indo dizendo o meu pai, porque você é cabelo, não sei se quer. Esse é um episódio. Um outro episódio... Por que você decidiu? Eu não acreditei, eu tive procedente o pedido, porque não era casa de curatela, não tinha nenhuma limitação. Ele tinha autonomia, ele tinha desejo, ele tinha dinheiro. Isso é assim, você não vai imaginar que os filhos podem se apropriar do dinheiro dos pais, a pretexto de protegê-lo. Porque ele não estava gastando dinheiro que ele não tinha, ele estava gastando dinheiro que ele não tinha. Essa foi uma hipótese. a outra foram dois filhos que antes da audiência começar, o pai já era bastante idoso, um engenheiro, um pós-graduado, um doutor, dava aula. E os filhos me procuraram antes da audiência, muito apreensivos. Porque a preocupação deles é que eu não abordasse o pai de uma maneira desrespeitosa, que o pai não perceber, eu fico até emocionada quando eu falo disso, era para o pai não perceber que a doença dele era tão grave, porque o pai estava completamente desligado e aqueles filhos tinham um profundo respeito por aquele pai. E era necessário ali a curatela que o pai não conseguia mais tomar nenhuma medida que pudesse administrar o patrimônio, pagar as contas, e os filhos precisavam fazer isso. Mas o cuidado desses filhos era para que eu não tratasse o pai como um velho incapaz. E ali naquele caso, ele era absolutamente incapaz. E isso aparece muito aqui. E quando a gente começa a pensar no guia, eu sempre fico imaginando que rei é esse, poderoso, dono de tudo o que tinha sobre o controle dele, e que em um determinado momento da vida em que ele se percebe envelhecendo, porque se ele não tivesse percebido a velhice chegando, possivelmente ele não teria feito essa proposta e nem dividido bem em nenhum, em que momento da vida ele resolve testar o poder que ele tem. E aí é quase que uma cartada final de poder. Eu posso tudo, inclusive, comprar o afeto de vocês. E eu quero, em troca, que vocês me julhem, que vocês me digam o quanto vocês me amam, para eu ter certeza que eu continuo no controle. Então, a troca dele não foi eu tomo dinheiro porque eu não consigo mais administrar o meu, mas eu não sei se ele não percebeu o reclínio chegando. Porque essa é uma questão muito difícil. A velhice é percebida sempre pelo olho, nunca por quem envelhece. a pretentência dessa coisa da compra do afeto, que é um tema que é filhote da carência, né? Uma manifestação. E aí o ponto para trazer a Cordélia, naquele momento, também é insensível, né? Porque ela poderia ter sido mais doce com o pai. Ela, obviamente, está claro que ela, que ela, ela, nesse meio do jogo das irmãs, que ela via que era uma falsidade incrível, mas, ao invés de olhar para as irmãs, ela tirou seu pai. Ela mudou o foco dela, talvez, por melhor foco. E, naquele momento, ia ser afetuosa com o pai, que estava carente. Essa carência em Mia, ela acontece dos dois lados. Porque, por exemplo, tem o personagem que é o Mia, que é muito carente, tem a carência da velhice, mas tem a carência do filho também. Primeiro, obviamente, o que ele estava falando ontem, o Edgar, que é o filho do Glóssia, que é muito carente. Um cara carentão, né? Ele, na verdade, ele possivelmente vai contra o pai, em grande parte dele. O pai gosta mais do outro, do Edgar? O pai gosta mais dos dois, do Edgar? O pai gosta mais dos dois. Não, não, ele fala para o Kent, ele diz no começo, o seguinte, olha, esse aqui é o bastardo, o outro mundo, mas, por isso que eu gosto mais dele não, gosto menos dele não, gosto dos dois. Ele diz isso. Só que, tem uma coisa também, então, mas ele se sente bastardo, ele tem essa história, tem essa carência, mas a porteira talvez tenha esse carência também. Porque, tem uma pista que eu acho que vocês cuidaram do começo, foi o seguinte, a primeira frase dessa peça é assim, o pessoal do Kent, conversando com o Albany, o Albany é uma pessoa que começa e acaba até sem o Albany. Ele começa assim, muito engraçado, aliás, todo mundo achava que ele gostava mais do Albany, mas ele estava dividido em Albany. e acho que a cordeira sente isso. Vem cá, eu sou a filha querida, no entanto, apesar de eu ser a filha querida, de eu ser a filha que está com ele, com os outros, estão casando, eu estou aqui ainda com ele, ele está dividindo igual. Eu acho que também tem isso um pouco, ela está assim, tipo, eu sou a legal assim. Eu ainda não estou pronta para matar meu pai, eu quero que ele possa ficar cuidando da minha filha. Porque eu que sou a filha, eu que sou a filha bacana, é uma carência de todo mundo, não é uma carência só do Lia, é uma carência também dos filhos dessa peça.